Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da Página Luxos de Bebê e Bordados e acabou de ficar pronto o kitzinho da Júlia e eu vim mostrar pra vocês os detalhes que por foto às vezes não dá pra ver. Então esse daqui é um jogo de fralda, tem uma fralda grande, olha só os detalhes com brilho, olha que lindeza. Que coisa mais linda. E aí tem as duas fraldinhas de boca, mesmo desenho, olha só que coisa mais linda. Acabamento com gripeer, muito bonito. E aí também tem três toalhinhas de boca, aqui tem uma ovelhinha também que tá no brilho, muito bonita. Aí aqui tem uma ursinha, foi colocado um lacinho aqui. E aí também tem a menininha em outra posição, mas também com um gatinho, no outro é cachorrinho. A árvore é diferente, é uma mesma coleção. A menininha é a mesma, mas em outras posições é diferente. Então esse daí é o kit da Júlia, olha só que lindo. Bastante toalhinha, fraldinha, porque a gente sabe que usa demais, né? Usa muito. Então tá aí, se você gostou, quiser encomendar, é só me chamar no WhatsApp. Se quiser ver mais vídeos, é só passear aí pelo YouTube. E também pode entrar lá na minha página no Facebook, Luxos de Bebê e Bordados. Lá tem muitas fotos pra vocês verem, tá bom? Fiquem todas com Deus e até a próxima!